Nós vamos falar agora mais detalhes do caso da Moniele, da menina de 13 anos morta dentro de casa, onde o seu pai supostamente estaria dormindo. O Leonardo Gomes obteve novas informações, desdobramentos dessa história. Foi atrás do suspeito. Será que ele conseguiu falar com ele? Considerado fundamental para a investigação, o pai de Moniele prestou depoimento por quase uma hora na delegacia de Fazenda Rio Grande. Segundo o delegado à frente do caso, o homem reforçou que conheceu o assassino da filha horas antes do crime. Ele confirmou que, de fato, ele conheceu a pessoa no mesmo dia, nessa distribuidora. Ele já estava nessa distribuidora há um tempo e chegou esse autor. Nisso, eles começaram a conversar e o cara, pelo relato do pai, ele seria uma pessoa de bom papo, de bom trato, conversava bem. Parecia ser uma pessoa amigo. E daí surgiu esse convite para poder confraternizar na residência, comprar uma carne, beber uma cerveja, que seja, dentro de sua residência. Lembrando que, na residência, a churrasqueira fica próxima ao portão de entrada, fica na parte da frente da casa. O pai foi à delegacia assim que chegou em Fazenda Rio Grande, depois da viagem ao interior do Paraná, onde foi o velório e sepultamento de Moniele. Sílvio disse em depoimento que, para o churrasco, convidou, além do suspeito, mais um casal de vizinhos. E lá se divertiram por algumas horas. O delegado conta que houve uma discussão entre ele e a filha, algo que não teria sido percebido pelo próprio pai. Ele tratou isso como algo normal, como algo normal. Não houve nenhum indicativo de que foi algo muito agressivo ou foi algo que chegou a vias de fato, algo nesse sentido. Do ponto de vista da investigação, não parece que foi uma discussão grave. Até pelo tipo de relacionamento que existia ali entre a vítima e o pai, o temperamento da vítima e o temperamento do pai. Mas isso é muito pessoal, né? Cada pessoa reage de uma maneira de acordo com a discussão. Se aquilo for normal para o pai, ele não vai entender aquilo como uma discussão. Mas se outra pessoa vendo aquilo e não for normal, ele pode sim entender como uma discussão. Está aí, conforme o depoimento, a personalidade forte de Moniele, uma adolescente de 13 anos, teria motivado o convidado a golpeá-la com uma faca, horas depois. A gente questionando o pai se foi algo levado de dentro de casa, ele falou que não. Inclusive a própria faca que eles utilizaram para o churrasco, ela está apreendida conosco. A gente vai solicitar a perícia também para saber se foi a faca que foi utilizada ou se o autor já estava com alguma faca escondida, alguma coisa nesse sentido. Mas isso daí vai ser apurado ainda. Mas afinal, onde está esse homem? Segundo a polícia, a suspeita é que ele tenha fugido para o estado de São Paulo, onde tem parentes. A esposa do suspeito confirmou que o marido estava em casa com as mesmas roupas flagradas pelas câmeras de segurança da distribuidora de bebidas e também do mercado. E mais, que não permitiu a polícia recolher as peças para ajudar na investigação. Fomos atrás do endereço do suspeito. A informação que temos é que ele mora há um ano no bairro Estados. Estamos muito perto do condomínio onde o crime aconteceu. Aqui nesta rua, que o homem moraria com a esposa e três filhos. Fomos a algumas residências e conversamos com moradores. Ninguém conhece o suspeito. Aqui é a casa do Henrique? Não. A única pista que recebemos foi que ele moraria um condomínio na rua de cima. Fomos até o suposto endereço. Essa região é tomada por condomínios muito parecidos. São dezenas e dezenas de casas iguais. Uma colada na outra. Na portaria de um dos residenciais, um homem nos atendeu e disse não conhecer o suspeito. Na delegacia, o advogado do suspeito já se manifestou e disse ter interesse em apresentar o homem. Mas não se sabe quando isso vai acontecer. Aqui na delegacia de Fazenda Rio Grande, além do pai de Moniele, a mãe também prestou depoimento nesta quarta-feira. Disse que a menina morava com o Silvio há aproximadamente um ano e que fez essa escolha para ter mais liberdade. Conversamos com exclusividade com a irmã da adolescente, que confirmou a escolha de Moniele e falou do comportamento da jovem. A irmã esclarece que Moniele não se mudou porque rejeitava a presença do padrasto, mas porque vivendo com o pai em Fazenda Rio Grande, seria mais livre, sem regras dentro de casa. Minha irmã foi morar com o pai dela em questão de liberdade, porque com a minha mãe, a minha mãe controlava ela. Tinha regras, não podia sair a hora que queria, não podia fazer o que queria. E minha irmã, querendo ou não, o pai dela tentando sofrer a falta que ele fez por muitos anos, porque minha mãe era pequena, ele certamente deu a liberdade para ela, né? Ela podia sair, ela ficava sozinha lá, ela foi passar o período de férias e falou que queria ficar morando com o pai. Conforme a família, Moniele tinha uma relação boa com o pai e o considerava como um herói. Agora, todos em Ortigueira e região dizem estar destruídos com a morte da adolescente. Morte de uma jovem vaidosa, cheia de sonhos. Eu e minha família, todo mundo, queremos vingança, sabe? Justiça. É, a gente fala, acaba falando uma palavra errada, nervosa, a gente quer justiça. Ele, porra, me pague pelo que ele fez com ela. Eu sei que nada vai trazer ela de volta, nada, nada, nada. Mas a gente tem que entender o porquê que ele fez isso com ela, porque ele machucou uma criança, que ela era uma criança. E amanhã temos novidades aqui no Cidade Alerta.